A netinha caçula do seu Osvair o acompanha até no chaveirinho, tamanho o carinho por ela. No domingo, ele presenciou uma das cenas mais difíceis para um avô, o atropelamento da menina de 8 anos. Foi muito triste, né? O rapaz subiu em alta velocidade, ela estava brincando aqui na porta, atravessou a rua para ir brincar com os amiguinhos dela. E aí foi a hora que aconteceu, tudo essa tragédia. A câmera de um colégio gravou a imagem do carro em alta velocidade, atropelando Ana Beatriz, arremessada a cerca de 30 metros. Logo em seguida, a família aparece desesperada. O motorista de 21 anos já foi identificado, mas a defesa não explicou por que ele estava em alta velocidade, muito menos o motivo de ter fugido sem prestar socorro. No entanto, disse que vai procurar a delegacia de trânsito nesta terça-feira para que o cliente seja ouvido. O advogado acredita que não será decretada a prisão preventiva porque ele não tem antecedentes criminais. Pedir adeus para Deus trazer minha neta e ele pensar mil vezes. Ana Beatriz segue internada na UTI. A família está otimista com a recuperação.